Música A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante A volta de cedo é o tempo de deixar o mundo descer, desacelerar e mudar a lei desse instante